Com mais um vídeo, vamos aqui então dar continuação na nossa série de SnowRunner Bom, se você chegou agora no vídeo, se você chegou agora no canal, se inscreva, comente, deixe seu like Comente aí o que você tá achando da série, tem vários outros vídeos gravados, muitos legais Tem algum até ele que eu vou regravar de novo, certo? No último vídeo que eu postei aí na nossa série, a gente desbloqueou essa torre aqui, ó E acabamos encontrando um reboque aqui com duas cargas de tijolos, certo? Com Scott, a gente usou o carro Scott E agora eu tô nessa missão aqui, ó Entrei pelo cano, na qual a gente tem que levar um semi-reboque petroleiro, tá? Que ele se encontra... Onde é que ele se encontra? Acho que ele tá aqui no posto de gasolina, não tem... Deixa eu ver aqui, calma aí Onde é que ele tá exatamente? É, ele tá aqui, tá? E nós temos que pegar duas cargas de tijolo, uma carga de metal e levar lá na fábrica, certo? Mas, o que acontece? Eu lembrei que eu tenho aqui no meu estoque, tá? Eu tenho um estoque aqui na minha garagem No meu depósito O que que acontece? Eu encontro vários semi-reboques No mapa, na qual tem essas caixas aqui, ó Certo? Essas caixas aqui são de missões A gente pode descartar elas Como quiser, tá? Ou podemos guardar ela no nosso estoque Guardar entre aspas Porque A gente pode deixar aqui no nosso pátio Na qual elas não somem Fica aí até essa dica Então, o que que eu faço? Todo semi-reboque que eu acho com carga Na qual a gente vai utilizar Eu deixo aqui no nosso estoque Por quê? Porque, olha só, pessoal Se eu tiver que buscar Uma carga de metal Eu vou ter que ir lá do outro lado da cidade Se eu tiver aqui com uma Buscar carga de tijolo Eu vou ter que voltar aqui Então, eu não preciso voltar aqui E ir lá do outro lado da cidade Na qual eu tenho aqui, ó Paradinho do lado do Da minha caixa de água aqui, ó Já tá ali Eu não preciso ir lá Do outro lado da cidade Buscar tijolo Na qual tem três Três paletes de tijolo ali Então, o que que eu vou fazer? Vai dar um pouquinho de trabalho O que que eu pensei? Eu vou pegar aqui o nosso F-2070A Que ele é bem Bem parrudinho Ele é bem forte, certo? Nós vamos comprar aqui Um semi-reboque Eu podia levar naquela carreta ali, pessoal Mas naquela carreta Ele não vai dar pra levar Duas cargas juntos Certo? Ah, esse aqui eu também não posso utilizar E essa aqui daria O que que eu vou fazer? Eu vou comprar essa aqui, pessoal Depois eu vou sair de volta Sem problema não O que eu vou fazer? A gente vai abastecer ela aqui, ó Com o material que a gente tem ali Acho que esse camelo aqui vai me atrapalhar, só Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos fazer o seguinte, ó Vamos botar isso aqui Aqui Nosso implemento Vamos fazer o seguinte Vai dar um pouquinho de trabalho, pessoal De levar os dois caminhões lá Mas É uma viagem que vai valer a pena Aumenta O metal ele é bem pesado Se não estiver Bem posicionado Dá ruim O caminhão tomba É uma coisa que eu vou fazer aqui E eu acho que aqui já vale Pessoal Eu vou fazer um vídeo Ensinando como Carregar Como utilizar a grua Porque é bem pesado Tem um segredinho aqui Para nós estarmos utilizando É que o caminhão não tombe Olha como ele puxa o caminhão Para tombar isso aqui, pessoal É dois palitos Olha o caminhão Ih, o caminhão já está querendo tombar Já É bem pesado, pessoal É lidar com Esse blindacho aqui Caralho É fácil Não é muito fácil, não Vou carregar aqui Aí, show de bola Agora a gente canega Nossos tijolos aqui Deixa eu ver É, duas cargas de tijolo E uma carga de metal Beleza Vamos pegar aqui então Nossos tijolos Vamos pegar esse aqui primeiro É, duas cargas de tijolo Nossa, o caminhão Eu peguei mais, eu acho Eu vou ter que ver mais Só que se tu não tiver, pessoal É, o guindaste aqui A grua Ou o monkey Vocês não conseguem fazer esse estoque aqui Porque vocês precisam É, do caminhão Para poder estar carregando Carregando e descarregando, né Olha só A carga é leve Mas vai inclinar o caminhão Aqui, vê A hora que eu puxar Olha lá O caminhão ficou sem força Tá vendo Tem um segredinho De utilizar o A Indivindade aqui, pessoal Sem que O tom do caminhão E possa levantar Várias cargas pesadas Eu vou estar dando essa dica Para vocês no próximo vídeo O complicado Porque as vezes Que te atrapalha Que a direita é a esquerda E a esquerda é a direita Descomando Vamos virar a carga Aqui, agora Show de bola Agora a gente coloca o bicho Na posição correta Agora a carga é ser jeito Aqui, ó A gente faz o seguinte, pessoal A gente liga o tempo E implementa aqui Ó Top Agora A gente faz o seguinte Quer ver o trabalho Que vai dar O trabalho que vai dar De levar vai ser isso aqui, ó Vamos puxar com esse caminhão Porque eu acho que esse caminhão Aqui é mais forte, pessoal Que que a gente tem ali Vamos tomar riscar Puxar com esse aqui Vamos ver o que acontece Vamos ver se ele tem força Para puxar É, ele tem uma forcinha Então, vambora Vamos lá pegar a nossa Gasolina Olha, eu acho que esse aqui Vai dar comparação Vai ser melhor Que fazer duas viagens Esse caminhão Esse caminhão nosso aqui É um caminhão militar Com esse caminhão de hoje Que está na frente Quem sei se não é muito bem o nome dele Mas ele não é um caminhão Para andar no atoleiro Ele fica preso fácil no atoleiro Mas ele tem o AWT Sem motivo Seria o Coral Drive Mas ele não é trabalho Ele pode acabar ficando preso muito fácil Mas qualquer coisa A gente já está levando A gente tem uma super mudaste ali na frente Ali atrás Se é que acontecer de ficar preso A gente já tem ali um mudaste para dar apoio Na verdade, eu até pensei em puxar com um mudaste Com aquele ali Mas eu acho que não é mais preciso Caraca, umas pedras gigantes na frente A gente está puxando o ladinho Aqui é para não bater A parte está se caminhando A desgraça Ela está aqui por cima da pedra Olha o caminhão da frente Aqui é o negócio que eu queria se atolar ali Agora A gente tem que ir para a carretinha lá passar A gente tem que ir para a carretinha lá passar Essas pedras soltas aqui é complicadas Estou vendo que nós vamos conseguir puxar tudo de boa Mas nós vamos ir devagarzinho Vai ficar bem pesada essa carga dela A gente tem que adiantar que não é muito lume Mas a gente vai pegar uma estrada de barro Não é crítica, não é de terra Não é de barro Não é terra Agora se choveu, irá barro Não pode chover Eu disse que não, eu fudo o rever Vai dar uma ideia Vai dar uma ideia avali Para não passar para ele o barro E tomar a nossa proposta E aí que deu no barro, essa desgraça, né? Uma griladinha aí, cara. A griladinha já tá bem pesada, né? A griladinha já tá bem pesada, né? Ah, pros dois caminhões, nenhum é preparado pra dar no barro, né? O outro é o de trás, o vermelhinho ali, o F2070A. Ele ainda tem bloqueio de diferencial e a WB ativo, isso aí dá muito. Não se tiver com menos quadrar ainda. Vamos reabastecer aqui. Eu não sei se a gente vai ficar sem combustível no meio da estrada aí. Então vamos lá, a carreta que a gente tem que pegar é essa aqui, pessoal. Deixa eu confirmar aqui. A carreta de combustível a gente tem que pegar aquela ali, ó. Que? Não, não é essa missão aqui, não. É essa aqui, opa. É essa aqui, ó. A gente tem que pegar. Bah, tava andando lá pro outro lado da cidade. Bah, eu me matava, né? Vamos lá, vamos pegar ela aqui, então. E a poluição que é grande nesse caminhão, né? Queimando, eles eu pulo, né? Aí. Isso bate no bagulho. É só encaixar aí a parada lá. Aí, top. Vê se eu preciso dar uma anel aí pertinho. Ó, o guardião dele, ele me fudou. Ah, não, não tô lhe sininho aqui, ó. Será que ele consegue puxar lá? Não, vou ter que ir lá pro caminho de trás, ó. Simon, sai. Essa mensagem tá me fudendo o rolê, porra. Vou deixar o AWD disponível aqui ativo também, cara. Olha, eu não quero encostar muito, que é pra facilitar. Eu acho que... Essa instância aqui já tá... Já tá de bom tamanho agora. Eu acho que sim, agora eu vou... Eu acho que sim. Eu acho que aqui, eu não quero encostar até o mesmo. Vamos lá, eu acho que vai rolar Vamos ver Vai, vai rolar Só vamos ver aqui agora o rolê que nós vamos ter que dar Porque a gente vai pegar barro aqui, ó A nossa fábrica, nós temos que largar tudo lá, ó Então nós vamos ter que vir Por aqui, ó Essa estradinha aqui é bem crítica Aqui é uma estrada ali é foda Tem uma aqui que o caminhão quase vira, velho Não, não é aqui, é aqui que não tem aqui, ó Como é que apaga aqui, aqui? Ah, apaga todo o traçado, porra Quero apagar todo o traçado Tá, só seguir pela estrada agora, vamos embora O caminhão puxou bem, cara Achei que ele ia se enterrar pra puxar Tá puxando legal, tá puxando as estrelas Os três ele tá puxando sozinho, pô Tá vendo em barro ali pra passar pra puxar Vamos lá, vamos Passar pelos estrelas, mano Aí vai foder o rolê, pô Começou a chover, mano Aí vai foder o rolê, pô Agora vai virar barco de tudo Lá nessa posta Vai virar barco de tudo Agora vai virar barco de tudo Vamos lá, vai virar barco de tudo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pô, esse feridinho Vai virar barco de tudo Ai, olha lá Ah, velho O caminhão passou lá Pô, o caminhão passou ali, mano Ih, pô, o cara ia dar no meio do guardi-rei Eita porra Não freou essa merda Ó, fodeu a fome o caminhão É, cara, se eu não vou sair O meu... Agora, vamos subir de água É uma vez mais essa esculpa O caminhão esse topo é muito longo Nossa, o outro apete é tão grudado Tem que ser tão pisado se friair Não, não, não. Aquele bem aqui, olha, está mostrando as pedras, olha, está vindo atrás, olha. Olha, a cartinha vai bater lá, olha. Nossa, passou lá nas pedras, quase que não passa. A carinha está batidando aqui, olha. Ah, perdeu a força, olha, só tem que passar para o primeiro. Abre bem que ele vai bater na árvore, quer ver? A gente vai lá bater, certo, sem dúvida. A cara do esposo, quer ver? Ó, 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 ó. Bateu. Bateu, mas passou. Bateu, mas passou. Deixa eu segurar no freio aqui. Nossa, os pedras ali empurrando elas ganham. Deixa eu abrir bem aqui, porque é uma árvore que eu já vi que vai me atrapalhar. Essa árvore ali vai me atrapalhar, olha. Essa árvore ali vai me atrapalhar, olha. Vamos lá, vamos lá. Um, bem gostoso né. Ele passou, tá todo enrolado aqui, velho. Não pode virar lá atrás, se virar, fugiu o rolê. Ele passou, 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 nossa, passou ali, né? Na unha, ela passou. Passou, se não dá enxome, tudo lá, né? Passou, se não dá enxome, tudo lá, né? Passou, se não dá enxome, tudo lá, passou. Tem que ver que a chuva não atrapalhou, né? É uma pancada forte na condição, mas não concentra a força em barro, né? É uma derrofaçada aí, ó. Derrofaçada em barro, mas... Tá bom, pode estar. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá favorável. Agora vai ter um coche ali, velho, na moral. Tá tranquilo, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. E aí, velho, velho. Nossa, as pernas suíram e mais estragam os receptões também, né? Ah, eu passei bem firmei. Ah, velho, ele bateu o caminhão aqui e o outro bateu atrás de mim. Que bosta. Eu tava cuidando lá bem se ele não ia bater atrás lá. Ah, agora eu cuidei atrás e bati a frente. Que bosta. Eu quero virar ele lá atrás. Eu tava cuidando atrás e bati a frente. Daí eu tava cuidando a frente e bati a trás. Que bosta. A placa que é agora. Fiquei. Bora. Não sei o que a gente vai fazer sem derrubar a placa. Aí furou, né? Muito fácil não deixar esse bato pra mim aqui, pô. Mano, a carga se soltou lá atrás. Não, na moral. Sério. Mano, acho que a carga se soltou lá atrás. Por isso que tava empurrando o caminhão. Nossa, velho. Se soltou, mano. A carga de metal se soltou, velho. Por isso que tava empurrando o caminhão. Nossa, tava achando estranho isso. Tava empurrando o... Aí, ó. Agora foi, ó. Nossa, por isso que eu tava sentindo que eu tava empurrando ali a cabine do caminhão, ó. Lógico que eu tinha dado umas cinco batidas já na cabine do caminhão, já. Acho que tava achando estranho. Tá empurrando. Tava empurrando aqui a carreta aqui na frente aqui. Vambora. Cara, deu um frearço e não empurrou o produto. Claro, a carga lá atrás tinha se soltado. E um viado de uma. Em todos os cães de indústria equipados, que é a primeira vez que já acontece. Agora veio de boa Chegando na empresa aqui Mas eu vou botar primeiro pequeno Aí depois eu boto pequeno Se eu boto a carga pequena Eu boto a carga pequena Deixa eu trocar Deixa eu ver se já está aqui Está parada Agora eu vou trocar o caminhão Será que é uma manhã e uma tarde toda Se transporte no tempo do jogo Que loucura Tá, agora nós temos que fazer só o petroleiro Agora Só o problema do petróleo Mas eu vou vender sem o reborde aqui Não vou fazer sem o pano A gente vou ver não Agora eu vou trocar o caminhão aqui E aí ele não chegou a gastar meio tempo O que é que é gastar mais E aí ele vai pesadar sem a opção do outro caminhão É um detalhe muito pesado Vamos ver se é que tem parada Certo também E aí foi Ó, vocês vão ganhar Quase 4 mil ainda Essa parada louca Entretenimento local Empurre as barris... Como é? O que é que apareceu ali? Empurre os barris alfa Empurre os barris bravo Charlie delta Como é que é essa parada aí? Ah, ali que legal Ah, mas isso aqui eu não vou fazer com esse caminhão Esse caminhão nem sobe lá, pô Vou fazer com o carrinho O que é que ganha? Deixa eu fazer Tá Show de bola Isso aí então, pessoal Quem não se inscreveu no canal Se inscreva Curta Comenta O que vocês estão achando da série Eu consegui fazer esse transporte louco até aqui Eu não achei que o caminhão ia ter força Que eu ia conseguir fazer Puxar duas carretas Lotada de item Mas deu bom Gostei Bem provável A gente vai ter que levar essa carga Depois aí pra algum outro lugar Mas naquela A gente vai fazer uma transmissão Aquele grande abraço Bom de armário Até a próxima Fui